Mais de 5 mil famílias receberam moradias do Minha Casa Minha Vida em abril. Veja também, 100% dos assentamentos já fizeram o cadastro ambiental rural em todo o país. E mais, movimentos sociais pedem a não aprovação da redução da maioridade penal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Água parada favorece a reprodução do Aedes aegypti, transmissor da dengue. E a única forma de prevenir a doença é acabar com o mosquito, eliminando os criadouros. Trabalho que depende de todos. E atenção, em caso de suspeita da doença, é importante procurar um serviço de saúde. Esta unidade básica de saúde em Guarulhos, São Paulo, tem cerca de 16 mil pacientes cadastrados. Quase 10% dessa população já teve o diagnóstico de dengue confirmado. Nas ruas, dá para encontrar vários locais onde o mosquito pode procriar. E é da picada do Aedes aegypti que a pessoa contrai a doença. Essa dona de casa estava com sinais de dengue. Dor de cabeça, espebre e o corpo todo doendo. Muitas crianças também podem contrair a doença. Foi o caso da Kevlin, de 7 anos. Desde janeiro é comum a recepção da OBS ficar assim, lotada. A maioria dos pacientes está com suspeita de dengue ou já foi confirmada com a doença e faz acompanhamento. Até a estrutura da unidade foi adaptada para tentar agilizar o atendimento. Nessa sala é feita a coleta de exames de sangue, a contagem de plaquetas, leucócitos e hematócritos que ajudam a definir os próximos passos no tratamento. E nessa parte de trás da OBS foi instalada essa tenda, onde os pacientes recebem medicamento e soro, promovendo a hidratação e diminuindo as chances de aumentar a gravidade da doença. Não existem medicamentos específicos para combater a doença. O controle da dengue está centrado na erradicação do mosquito, eliminando os possíveis criadouros. Por isso, toda pessoa com suspeita de dengue deve procurar um serviço de saúde, fazer repouso e ingerir bastante líquido. O que o paciente com suspeita de dengue pode fazer? Tomar bastante líquido. Essa é uma medida que salva vidas. É fundamental que ele, inclusive, force a ingestão de água e monitore, inclusive, a cor de sua urina. A urina estando clarinha é sinal que ele está hidratado. Enquanto ele não busca a unidade de saúde, ele deve tomar bastante líquido. Os sintomas da doença costumam aparecer a partir do terceiro dia depois da picada do mosquito. Em muitos casos, o paciente pode ter febre alta, dor de cabeça, perda de apetite e manchas na pele. No caso da dengue hemorrágica, que é a considerada mais grave, o doente também pode apresentar vômitos, pele pálida, fria e úmida e dificuldade de respirar. A dengue é uma doença só, mas que tem quatro vírus que podem determinar no cidadão, ao longo de sua vida, quatro infecções pela doença. Você pode adoecer quatro vezes de dengue. Caso você seja infectado por um determinado vírus, você fica imune para esse vírus a vida inteira, mas sujeito a ter outras três infecções. Um dos fatores de risco associado a formas graves da doença é quando você tem uma segunda ou uma terceira infecção pelo vírus da dengue, que pode vir de uma forma mais grave e levar o paciente a ter formas hemorrágicas e de formas mais graves da doença. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro até o dia 18 de abril, foram registrados quase 750 mil casos de dengue no país. Um aumento de 234% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas em relação a 2013, houve uma redução de 48% no número de casos. Em 2015, a região sudeste teve maior incidência da doença, quase 500 mil notificações, seguida pelas regiões nordeste e centro-oeste. As regiões sul e norte tiveram os menores números. Mais de 5 mil famílias receberam moradias do Minha Casa Minha Vida em abril. Durante o mês, o programa entregou apartamentos e casas em 11 estados e atendeu 20 mil pessoas. O Pará foi o estado que liderou as entregas em abril. Foram 968 casas. Por região, o sudeste respondeu por mais de 46% das novas residências. E hoje, 224 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues em Palmas, no Tocantins. No estado, o programa já contratou a construção de mais de 28 mil e 500 apartamentos e casas. Um investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em todo o país, o número de moradias com a construção contratada passa de 3 milhões e 800 mil. Um investimento de mais de 250 bilhões de reais. Reflorestar a Mata Atlântica. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai investir 20 milhões de reais em projetos para recuperar essa vegetação. O apoio pode atender ainda outros biomas, como Caatinga, Cerrado e o Pantanal. A Mata Atlântica é a casa de uma grande variedade de animais e plantas, incluindo a árvore que deu nome ao país, o pau-brasil. Antes de ser devastado, o bioma cobria a costa brasileira desde o estado do Rio Grande do Norte até a região sul. É nessa área que vive hoje a grande maioria da população brasileira, enquanto que da mata original restaram apenas 10%. Para ajudar a mudar este cenário, o BNDES lançou nesta terça-feira o apoio à recuperação da vegetação nativa brasileira. O bioma da Mata Atlântica é o primeiro foco da nova linha de apoio do BNDES, voltado para a recuperação ecológica. A ideia é que projetos envolvendo reflorestamento recebam apoio financeiro do banco e que as espécies nativas voltem a existir em espaços naturais. Nos próximos anos, o apoio poderá ser estendido para outros biomas, como o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal. Serão 20 milhões de reais da linha BNDES Restauração Ecológica, que vão financiar projetos de estados, municípios e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como ONGs e fundações do setor ambiental. As áreas recuperadas podem estar em unidades de conservação, reservas particulares voluntárias, áreas de reserva em assentamentos da reforma agrária, territórios quilombolas, terras indígenas e áreas de preservação permanente. Podem ter entre 200 e 400 hectares e não precisam ser contínuas. Um dos critérios, em termos de pontuação, que são considerados para você avaliar esses projetos, é a questão de recuperação de áreas mananciais. Dada a questão da crise hídrica, por isso ser um elemento importante, isso também tem uma pontuação específica para isso. E, obviamente, projetos que considerem essa questão serão bem avaliados, obviamente, também dependendo dos demais critérios que compõem esse conjunto. Outro critério levado em conta na seleção dos projetos é a recuperação de áreas sensíveis, como topos de morros e encostas. A recuperação da Mata Atlântica incide no controle do clima e ajuda a evitar desastres como inundações e desmoronamentos, além de estimular o setor econômico da recuperação florestal. O que nós queremos? Desenvolver a cadeia econômica e tecnológica associada à restauração, reduzir os custos de restauração no país, gerar uma alternativa de emprego e mais do que isso, recuperar a Mata Atlântica, que é tão estratégica para o país, não só do ponto de vista da biodiversidade, mas, principalmente, vamos lembrar que 85% da população brasileira vive em cidades e uma parte expressiva exatamente no litoral. E o litoral é onde você teve a maior devastação da Mata Atlântica. Então, parte dos serviços ambientais que nós na cidade consumimos, oferta de água, qualidade do ar, há um conjunto de coisas, de serviços ambientais, que influenciam a nossa qualidade de vida. Podem receber os recursos, atividades como aquisição de insumos, sementes, mudas, viveiros, além de máquinas, mão de obra e pesquisas. O edital fica aberto até o dia 3 de julho deste ano. Mais informações na internet, no site do BNDES. E ainda, segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, 100% dos assentamentos que estão sob a responsabilidade do INCRA, ou seja, quase 7 mil propriedades em todo o país, já fizeram o Cadastro Ambiental Rural. O CAR vai formar a base de dados para controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e de outras vegetações nativas do Brasil. O INCRA cumpriu 100% dos assentamentos rurais. Então, nós tivemos 65% já estão em Brasília, 35% estão na base dos estados, independente, os quatro estados têm sistema próprio, deve subir até o final de maio, nós teremos todos os dados na base em Brasília. Lembrando que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, teve o prazo para inscrição de propriedades rurais prorrogado em um ano. Vai até o dia 5 de maio de 2016. A inscrição é feita pelo SICAR, que emite um recibo, seguindo a mesma lógica da declaração do Imposto de Renda. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. Países do Mercosul e da Aliança do Pacífico, formado por Chile, México, Colômbia e Peru, discutiram hoje, aqui em Brasília, formas de facilitar o comércio de produtos agropecuários. Durante a reunião, foi discutida a formação de um grupo com representantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para criar regras em todas as etapas da produção. A medida busca facilitar o comércio entre os países e os blocos. A exigência de exportar um produto que esteja facilitada e que esteja harmonizada com a exigência do país vizinho. E assim na importação e na exportação. Então, se essa harmonização for buscada e for feita, isso flui com mais velocidade, sem perder a qualidade, entre países. A burocracia, o papelório, não pode ser um instrumento de impedir comércio. A formação de uma base de dados única para a troca de informações também foi proposta. A ministra Cátia Abreu explicou que o Brasil já tem uma plataforma completa na área de bovinos e está criando a de aves e suínos. E em seguida, a de vegetais. Tem países que ainda não possuem essa plataforma, essa base de dados única de controle de trânsito, por exemplo, dos animais bovinos, suínos, aves. Então, neste grupo de trabalho, nós incluímos também a possibilidade de harmonizar uma plataforma única para a América do Sul e que nós queremos apresentar em agosto neste seminário com o Henrique e com todos os ministros de Agricultura das Américas para que nós possamos avançar numa plataforma de um continente inteiro. E amanhã será lançado o Plano Nacional de Defesa Agropecuária no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã e será transmitida ao vivo pela NBR. Acompanhe. E esta semana devem ser votadas na Câmara dos Deputados as duas medidas provisórias que integram o pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo. As mudanças vão servir para equilibrar as contas públicas e garantir a manutenção de benefícios sociais. Ao vivo, nós vamos conversar agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Isabela, uma boa noite para você. Olá, Aline. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Depois de uma reunião mais cedo com o vice-presidente da República, Michel Temer, e com parlamentares, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, voltou a dizer que as medidas provisórias são essenciais para o reequilíbrio das contas públicas. Levy afirmou que a economia brasileira está tomando novos rumos e recuperando a confiança dos investidores. É muito importante estar sendo votado no Congresso o mais rápido possível esse ajuste fiscal, até para a gente poder ir para aquilo que eu chamei ontem, a agenda além do ajuste, o AAA. Então, acho que a gente tem que dar os passos, dar uma expectativa. Aí você vê, a Bolsa tem tido um desempenho muito favorável, né? Passou de, já teve abaixo de 50 mil, hoje já está bem acima de 55 mil, né? Um aumento de mais de 10%, 12% de aumento na Bolsa, o que é uma demonstração mais qualquer outra coisa de confiança de que a economia está encontrando novos rumos. A MP665, Aline, trata de três assuntos, seguro defeso, seguro desemprego e abono salarial. Já a MP664 trata de assuntos como auxílio doença e pensão por morte. Para a gente ter uma ideia dessas mudanças, eu vou falar um pouquinho sobre o seguro defeso, que é aquele pago aos pescadores na época da reprodução dos peixes, quando eles não podem mais pescar. A proposta do governo é que esse seguro não possa ser conciliado mais com outros auxílios previdenciários e assistenciais. Além disso, o texto aprovado na Comissão Especial, que analisa o tema lá no Congresso, diz que tem que ter uma comprovação de três anos de exercício do trabalhador para receber o seguro defeso. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, disse que não é intuito do governo diminuir direitos do trabalhador. São medidas que não retiram nenhum direito do trabalhador, são medidas que, na verdade, consertam brechas que iam até contra os programas. Como eu falei ontem, se pegar a questão do seguro defeso, o que a gente quer? No fundo, quer organizar para ficar que nem a Bolsa Família, que é um programa perene, um programa que a gente sabe que quem está ali é porque atendeu requisitos muito claros de cadastro, está certo? E é esse tipo de ação que estão nessas medidas. Como eu também falei ontem, todo mundo, quando entende o que a gente está propondo, fica extremamente confortável porque entende que a gente não está tirando nenhum direito dos trabalhadores. A gente está fortalecendo programas que são essenciais para a tranquilidade das famílias brasileiras. A MP que trata do seguro defeso está sendo discutida no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, Isabela, essa medida provisória ainda trata do seguro desemprego, não é? Qual a proposta de mudança desse benefício? Olha, Aline, pelo texto aprovado na Comissão Especial, que analisa o tema no Congresso Nacional, para conceder o seguro desemprego pela primeira vez, haverá uma carência de 12 meses de trabalho nos 18 meses anteriores à demissão. No segundo pedido do seguro desemprego, essa carência cai para nove meses e no terceiro, a partir do terceiro, para seis meses. Atualmente, basta que o empregado tenha trabalhado por seis meses para receber o seguro desemprego. Com você aí no estúdio. Perfeito, Isabela Azevedo, com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela. Um encontro aqui em Brasília reúne hoje representantes de governo e de movimentos sociais contrários à redução da maioridade penal. Esse assunto está em discussão no Congresso Nacional há 22 anos. A PEC 171 propõe diminuir a maioridade de 18 para 16 anos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Como foram as discussões sobre esse assunto hoje? Boa noite, Aline. No evento aqui em Brasília, governo, representantes do governo federal e da sociedade civil defenderam que a redução da maioridade penal não trará uma efetiva diminuição no crime entre os jovens. Segundo o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, a maior parte dos atos infracionais cometidos por jovens, por adolescentes, não estão relacionados a crimes contra a vida. Alinda, segundo o ministro, a maior parte dos países que adotaram essa redução da maioridade penal não obtiveram êxito. Não há nenhuma demonstração, em lugar nenhum, de que a redução da maioridade penal resolva o problema. Nós precisamos, inclusive, ter a capacidade de mostrar à população brasileira que o adolescente não é impune. O adolescente que entra em conflito com a lei e o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que ele cumpra medidas sócio-educativas que são gradativas, conforme a gravidade do ato infracional que ele comete. Só trabalhamos uma terminologia distinta da terminologia que a sociedade está acostumada a usar. Como o Estatuto da Criança e Adolescente prevê a proteção integral da criança e do adolescente, nós não falamos em prisão, nós falamos em um estabelecimento onde o adolescente cumpre medidas sócio-educativas. Então, nós também temos que mostrar à população que não há esta impunidade que muitos dos defensores da redução da maioridade defendem. Então, é um debate que visa, antes de tudo, desmistificar determinados conceitos que foram colocados a público e fazer um grande debate, que é legítimo para a sociedade brasileira, de quais as formas mais eficientes para a gente reduzir a violência e a criminalidade. A proposta de emenda à Constituição 171, que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no fim de março. Isso permite que a proposta seja tramitada pelo Congresso Nacional. Se a PEC for aprovada pelo Congresso, os adolescentes maiores de 16 anos passariam a responder criminalmente pelos seus atos. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos são submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando comete alguma infração, os pais do adolescente são comunicados. Dependendo da gravidade do ato, o jovem é liberado ou encaminhado a uma unidade de internação. A internação provisória pode durar até 45 dias. Até o fim desse prazo, o adolescente é julgado e pode sofrer medidas socioeducativas, como privação de liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo três anos. O jovem é reavaliado a cada seis meses por uma equipe multidisciplinar, que determina se ele tem ou não condições de voltar à sociedade. Geralmente, são internados jovens que cometem atos de homicídio, tráfico de drogas ou são reincidentes em crimes violentos. Atos com menor gravidade são convertidos em advertência, reparação de danos e prestação de serviços à comunidade. Agora, Priscila, e os representantes de movimentos sociais? O que eles falam sobre o assunto? Aline e representantes da sociedade civil presentes no evento também são contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E eles também defenderam um fortalecimento das políticas socioeducativas já previstas, já existentes para crianças e adolescentes infratores. A resposta são políticas públicas consistentes, determinantes a integrar, agregar o jovem na sociedade e não excluí-lo através de um sistema de punição aprofundando com a redução de 18 para 16. Dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, de 2013, mostram que atualmente há em torno de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com privação de liberdade. Esse número representa 0,08% do total de adolescentes brasileiros. Já outros 88 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas ou de prestação de serviços à comunidade ou em liberdade assistida. Perfeito, Priscila. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Instituições de ensino superior têm até a próxima sexta-feira, dia 8, para enviar as propostas e participar do edital do Programa de Extensão Universitária Proext do Ministério da Educação. As inscrições podem ser feitas na página do Proext na internet no portal do MEC. Encontrar e investir na formação de novos talentos esportivos que vão defender a bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. É o programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas que já preparou equipes para os Jogos Mundiais Militares Rio 2011 e também para as Olimpíadas de Londres. Faça chuva, sol ou vento, os arqueiros da Força Aérea Brasileira estão sempre de olho no alvo. A missão deles é representar o Brasil em competições internacionais de tiro com arco, como os Jogos Mundiais Militares de 2015 na Coreia do Sul e as Olimpíadas no Rio em 2016. Daniel Xavier já era pentacampeão brasileiro e bicampeão sul-americano quando entrou para as Forças Armadas em 2014. A Força Aérea Brasileira abriu concurso para os atletas do tiro com arco, no caso, e outras modalidades também, para estar complementando o quadro de militares que vão estar participando dos Jogos Mundiais Militares para a continuidade dos resultados, né? Tanto de 2011, que foram os Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, e esses atletas que já faziam parte da seleção brasileira vieram já de treinamento nessa modalidade e de competições também participando dessa modalidade. A seleção foi feita por um edital público, em que o atleta se inscreveu e teve o desempenho em competições avaliado. O programa é uma parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Esporte. Daniel virou terceiro sargento temporário na corporação, assim como Sara Niquitim, tricampeã brasileira. Os atletas podem permanecer nas Forças Armadas por até nove anos. Como nós somos sargentos, a gente recebe o salário, então a gente pode ser atleta em tempo integral. Isso é muito importante, porque na nossa modalidade isso é recente. Isso proporciona muitos ganhos para a gente, porque a gente pode ter mais treinamentos e aumentar muito a qualidade dos nossos treinos. O programa de incorporação de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas oferece, além de um salário mensal, toda a estrutura de treinamento, incluindo o apoio de profissionais como nutricionistas, massoterapeutas, fisioterapeutas e, claro, atendimento médico e odontológico. Marinha, Exército e Aeronáutica já incorporaram em seus quadros, desde 2009, mais de 600 atletas. Nas Olimpíadas de Londres de 2012, dos 256 representantes em diversas modalidades, 65 eram militares que participavam do programa. Eles foram responsáveis por cinco das 17 medalhas conquistadas pelo país. No total, são 29 esportes atendidos, sendo que cinco são exclusivos dos jogos militares, como o paraquedismo, os pentátulos militares e a orientação. Para o programa deste ano, foram 10 milhões de reais do Ministério do Esporte e 10 milhões de reais do Ministério da Defesa, entre salários e equipamentos. De 2011 para cá, nós fomos incorporando, refinando esse projeto e hoje eu diria que nós temos aí, dentro do conjunto de atletas nacionais, nós temos uma grande quantidade deles que faz parte das nossas Forças Armadas. Só para ter um exemplo, a gente tem hoje dos bolsas, as quatro tipos de bolsas que o Brasil tem pelo Ministério do Esporte para estimular os atletas, os melhores atletas, praticamente metade delas estão concentradas também em atletas militares. Os atletas incorporados ao serviço militar podem continuar competindo em seus clubes de origem e ainda receber patrocínio. Quando convocados, precisam comparecer às unidades da Força que fazem parte. É um prazer estar fazendo parte dessas duas famílias, que na verdade, uma se completa com a outra. Tanto o esporte quanto a carreira militar tem muita coisa em comum nesse meio. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.